Amém. Amém. Só tem que ver a nossa palavra. E as perguntas se não vão descansar. E eu vou descansar. Hoje a rei neveu amanhã nas mãos de Deus. Só tem que ver. A última palavra vem de Deus. A luz mais forte também de Deus De Deus Seja profeta, proponha das dez pessoas a sua volta Diga bem a senhora, a última palavra também de Deus É a palavra dez pessoas que você não conhece Diga bem, a última palavra também de Deus Que sai na rua de Deus Não sos que tem que ver, mas balança aí, diga aí não sos que tem que ver, mas balança aí, diga aí vai voltar a se dizer que ano depois do�o tem tudo A seama mulher de Deus a seama mulher de Deus a seama mulher de Deus a seama justiça e Deus SCHOOL a se manifestar através de um milagre na tua escória Bate no pé de galhão, a infestação de mim Bate no pé de galhão, a infestação de mim Eu vou te deixar, Jesus não tá sendo me engraçado Eu vou te deixar, Jesus não me engraçado E a infestação está vestindo as confláveis Não é joint que deixa hoje me derrubar Não vou te deixar no dia Hoje a gente perdeu amanhã, mas hoje a gente perdeu A última palavra que te perdeu A última sorte que te perdeu A última palavra 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 que te perdeu A CIDADE NO BRASIL 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 E aí